Nova Tondeca Nova Tondeca Com Its Jesus A كife A Anger Doce Lai, doce Lai e ao Cancim Paulo de Roder, Paulo de Roder De Senhor Dray Mancim Cancim doce Lê, doce Adicim Doce Lai, doce Lai e ao Cancim Paulo de Roder Paulo de Roder De Senhor Dray Mancim Doce Lai, doce Lai e ao Cancim Doce Lai, doce Lai e ao Cancim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.